Olá, pagar primeiro e utilizar o serviço depois até o limite dos créditos. O consumidor já sabe bem como isso funciona no celular, mas talvez não saiba que o serviço vai existir também como opção de acesso à energia elétrica. No NBR Entrevista vamos conversar com o Romeu Rufino, diretor-geral da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Olá, doutor Rufino, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Como é que vai funcionar esse sistema de pré-pago de energia elétrica? De fato é semelhante ao sistema do celular. O consumidor pode optar por essa modalidade e é uma opção do consumidor. O normal é o pós-pago, mas o consumidor após esse serviço ser disponibilizado pela distribuidora, ele pode fazer a opção para migrar para esse sistema. Esse sistema funciona da seguinte forma, ele recebe um crédito inicial de algo em torno de 20, no máximo de 20 kWh. Isso corresponde, considerando a média do consumo de uma unidade residencial no Brasil, a média algo em torno de uns sete dias, uma semana mais ou menos, um pouco menos. E ele pode a qualquer momento comprar a quantidade de crédito que desejar e carrega o medidor e vai usando a energia elétrica e o sistema de medição vai ter um aviso, tanto sonoro como visual, quando o crédito dele vai diminuindo. E como é que é esse sistema de medição? Ele vai ter que comprar um aparelho, na distribuidora vai fornecer? Não. Toda a opção do consumidor é completamente gratuita para ele. A distribuidora é obrigada a custear todo o gasto para migrar para essa modalidade, inclusive o sistema de medição. E ele vai fazer um pré-pagamento de quanto de energia ele vai querer para aquela semana, por exemplo. Eu quero gastar 20 reais essa semana. Aí eu vou lá e pago a distribuidora. É, quando ele estala o sistema, o pré-pagamento, já estala com saldo inicial, com crédito inicial de 20 kWh. E na medida que ele vai usando, ele pode comprar a quantidade que quiser. Ele pode, certamente o distribuidor vai disponibilizar os postos de venda desses créditos e ele pode comprar e carregar com a quantidade de crédito que desejar. Se quiser carregar para uso de um mês, uma semana, dois meses, três meses, aí é a critério do consumidor. Vai ser mais vantajoso ou não? Sim. Tem vantagem no nosso modo de ver, tanto para o usuário, do consumidor, como para a distribuidora que presta serviço. Do consumidor, a vantagem é que permite ele gerenciar melhor o seu gasto com energia elétrica. Quer dizer, ao invés dele consumindo e no final, muitas vezes ser surpreendido com uma leitura e a conta de um valor que às vezes não cabe no seu próprio orçamento, ele pode comprar previamente, tem uma disponibilidade para comprar para uma semana, compra. Se tem uma disponibilidade maior, compra essa quantidade maior. E ele, além disso, ele não corre o risco de esquecer de pagar a conta e pagar juros e multas por isso. Do lado da distribuidora, que em alguma medida vai repercutir depois num benefício para o próprio consumidor, tem a vantagem de reduzir custos. A distribuidora não vai ter o trabalho de fazer a leitura do medidor, fazer o faturamento, entregar a conta e toda uma rede de arrecadação desse valor. Então, isso vai otimizar esse custo da distribuidora e, por ver, de consequência, vai refletir a média e longo prazo numa menor tarifa para o consumidor também. O consumidor vai poder acompanhar quanto ele está gastando e reduzir se necessário ou não? Sim. O consumidor, como eu expliquei, o sistema de medição vai ter um display que vai permitir o consumidor sempre acompanhar o que tem de consumo, o saldo remanescente e também ele vai ser avisado, como ele desejar, programar com antecedência em relação ao saldo remanescente desse crédito que ele comprou, para que ele possa providenciar um outro crédito para não ter o risco de esgotar o crédito e ele ficar sem energia. E de onde surgiu essa ideia de sistema pré-pago para energia? Isso é uma prática já em alguns outros países. Inclusive, antes da ANEL propôs esse regulamento, ela fez um workshop internacional aqui em Brasília, convidou vários países que já têm essa prática, a Bolívia, por exemplo, alguns países da África do Sul, a Inglaterra, tem vários países que usam essa modalidade com sucesso. E esses créditos que o consumidor vai comprar, tem uma validade, não tem uma validade? Como é que vai funcionar? Não, não tem validade. Ele pode comprar e deixar estocado lá, deixar armazenado no medidor pelo tempo que desejar. Não tem validade. E a ideia é que essa tarifa pré-paga não seja maior que o custo que ele tenha atualmente, né? Não, necessariamente não pode ser maior. Quer dizer, a tarifa é a mesma do sistema pré-pago, agora a distribuidora poderá conceder desconto para atrair esse consumidor para essa modalidade. Porque, como eu disse, a distribuidora tem vantagem também nesse sistema. Então, ela poderá conceder desconto, mas nunca cobrar mais do que o pós-pago. E se o consumidor mudar de ideia? Ele aderiu ao sistema pré-pago e resolveu mudar de ideia, não quero mais. Pode? Pode. O consumidor é garantido a opção de voltar para o pós-pago. Basta solicitar a concessionária e, no máximo, em 30 dias, ela tem que alterar a modalidade para o pós-pago. Isso é um direito do consumidor. E o que ocorre se eu mudar de endereço, por exemplo? Vai comigo? Eu faço, estou em contato com a distribuidora? Não. O medidor e o crédito valem para aquela unidade consumidora. Mas, se o consumidor deixar de ser consumidor naquela unidade consumidora, esse crédito tem direito de receber, de compensar em outra unidade ou de receber em dinheiro de volta. A distribuidora tem que pagar. Quer dizer, ele não consumiu, ele tem direito de receber esse valor não consumido. E foi regulamentado o serviço. Tem uma data para começar a funcionar? Sim, o serviço foi regulamentado e é o regulamento já publicado, mas tem uma necessidade do Inmetro aferir esse sistema de medição para dar a credibilidade que é necessária para o sistema. Então, o Inmetro está já trabalhando para aferir. A distribuidora, naturalmente, vai buscar a tecnologia, a modalidade de medidor que ela entende adequada e que atende às regras, o regulamento. Tem que o Inmetro, então, aferir esse sistema de medição. A partir daí, a distribuidora está autorizada a disponibilizar essa modalidade. Mas a distribuidora não é obrigada a disponibilizar de imediato. Fica a critério dela disponibilizar a modalidade. A partir do momento que ela disponibilizar, aí também é a critério do consumidor aderir ou não à modalidade. E tem uma ideia de quando isso pode começar a funcionar? Quando o trabalho do Inmetro vai ser concluído? A nossa expectativa é que ao longo do ano de 2014, essa parte de aferir o medidor seja atendida. Portanto, temos uma expectativa que mais para o final do ano, no máximo começo de 2015, ele já seja uma realidade. E tem alguma região específica onde isso vai começar ou depende realmente da distribuidora? Não depende da distribuidora. Hoje nós temos 63 distribuidoras que atendem todo o Brasil. Cada estado tem, no mínimo, uma distribuidora, mas tem estado que tem várias distribuidoras. Então, é por área de concessão. Ou seja, cada distribuidora pode disponibilizar essa modalidade com uma data mais cedo ou mais tarde, depende dela. Então, não há uma data para o Brasil todo. É uma data específica quando a distribuidora puder disponibilizar o serviço? É para cá. Puder e quiser, né? É, puder e quiser. Na verdade, o que o regulamento estabelece é que na medida em que ela entender de disponibilizar aquela modalidade, vamos dizer que em um determinado município da sua área de concessão, a partir desse momento, aí ela tem a obrigação de submeter à Agência Nacional de Energia Elétrica um programa, um plano para estender essa modalidade em toda a sua área de concessão. Então, ela pode retardar o início dessa disponibilizar esse serviço, mas uma vez disponibilizada em uma determinada localidade, ela tem três anos para propor expandir para toda a área de concessão, para que todo consumidor tenha acesso a essa modalidade. E o consumidor vai ter vantagens, mas como o senhor disse, elas também têm vantagens se elas quiserem aderir a esse serviço? Tem, sem dúvida. Como eu disse, tem uma racionalidade de custo importante, né? Que ela não tem os custos que eu já me referi. E também tem a questão da inadimplência. Quer dizer, como o serviço é pré-pago, ou seja, ele compra para depois consumir, essa questão da inadimplência nessa modalidade não existe. E a NEL tem alguma expectativa em relação a esse serviço? Como é a receptividade do consumidor? Sim, nós fizemos, antes de editar o regulamento, além desse workshop internacional que eu me referi, nós fizemos audiência pública. Aliás, todo o regulamento da NEL é precedido de audiência pública. E nesse caso, nós fizemos sessões presenciais para discutir com a sociedade, dez sessões presenciais em todas as regiões do Brasil. E recebemos um número muito grande de contribuições, incorporamos grande parte dela nesse regulamento. E a nossa percepção nessa audiência pública, nessa interação com a sociedade, é que isso é um desejo da maior parte dos consumidores, sim. Até por essa razão, que não é compulsório. Ele só vai aderir se quiser e se, de alguma maneira, desejar voltar para o sistema pós-pago, ele pode fazer a qualquer momento. E se ele quiser aderir, como o senhor disse, é gratuito. A distribuidora vai ter algum custo? A distribuidora tem algum custo, porque, por exemplo, mudar o sistema de medição, ela tem que tirar aquele medidor do sistema pós-pago e colocar esse pré-pago. Então, ela tem algum custo, mas não é um custo muito significativo. As vantagens são realmente maiores do que os custos para essa mudança. Então, em regra geral, é de interesse da distribuidora, sim. E a nossa expectativa é que isso vai ser rapidamente disponibilizado. E reduz a inadimplência, como o senhor disse, né? Reduz a inadimplência e também o desvio de energia elétrica. Tem realmente a questão do desvio, o gato, como o momento se chama, que é o consumo de energia sem passar pelo sistema de medição. E essa modalidade também colabora na direção de reduzir esse desvio de energia elétrica. Atualmente, por exemplo, a venda dos créditos por telefone, a gente vai na farmácia e compra. No sistema pré-pago de energia elétrica, como é que isso vai funcionar? O sistema, como eu expliquei, ele já instala com o crédito inicial de 20. Se, por acaso, o consumidor descuidar e não atentar para aquele aviso de que o saldo dele está terminando, ele pode pedir um crédito emergencial, telefone, de 20 também, de até 20. E aí tem que providenciar essa compra. Essa compra, a Anel não estabeleceu como deve ser disponibilizada essa rede, mas, certamente, a distribuidora vai buscar ampliar essa rede, imagino que em farmácia, em lotéricas, enfim, certamente ela vai ampliar a internet, toda a facilidade que ela puder, ela vai propiciar o consumidor para que ele faça a compra do crédito. Então, a venda vai ser ligada à distribuidora mesmo? Ela vai definir os locais e como vai ser essa venda em cada região? É. Essa forma de operacionalizar, de disponibilizar, de fazer a venda, fica a critério da distribuidora. E a Anel fiscaliza esse trabalho? A Anel fiscaliza. Todo o serviço de energia elétrica, inclusive o pré-pago e essas regras de migrar de um sistema para outro, o sistema de medição, essa modalidade, a Anel vai sempre acompanhar, especialmente no momento que isso vai estar sendo disponibilizado, vai estar sendo implementado, a Anel vai acompanhar de perto para garantir que o consumidor está sendo respeitado nos seus direitos. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. De nada, obrigado a você, Luciana. E outras informações na página da Anel. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.